Bom, então essa nossa aula é uma introdução à probabilidade geométrica. Então a gente vai considerar uma região A e uma região B que está contida na região A. Então a pergunta é, se nós escolhemos um ponto na região A, qual é a probabilidade desse ponto estar na região B? Bom, essa probabilidade que é chamada de probabilidade geométrica é dada por P igual a área de B dividido pela área de A. Bom, lembrando que P pode ser pontos, segmentos que tem área nula, mesmo assim são considerados. Então, voltando aos jogos dos discos, nós vamos fazer uma abordagem teórica da probabilidade em função do diâmetro do disco. Então, P de D. Então, por meio dessa abordagem teórica, a gente pode fazer generalização, a gente pode obter uma expressão exata para P de D e a gente pode eliminar a necessidade de realizar experimento. No nosso caso, o experimento não é oneroso, mas ele poderia ser. Bom, então, para esse estudo dos jogos dos discos, o que a gente vai considerar? Nós vamos considerar quadrados de lado L que compõem um quadriculado. Nós vamos considerar que a probabilidade é uma função do diâmetro do disco e, além disso, que L é um parâmetro desta função. Vamos considerar também que o diâmetro do disco está variando entre 0 e L. Bom, aqui são apresentadas duas figuras com as posições favoráveis do disco e as posições desfavoráveis. Então, observe que para ser favorável, precisa estar totalmente contido no quadrado lá do quadriculado. Então, uma posição desfavorável é, por exemplo, quando o disco está encostando no lado de um quadrado do quadriculado ou quando ele está com uma parte para fora. Quando nós lançamos muitos discos, se nós analisarmos um quadrado, um dos quadrados do quadriculado, a gente verifica que os centros dos discos, eles geram tanto a borda quanto um quadrado, o interior de um quadrado menor, contido lá no quadrado de lado L. Então, observem isso nas duas figuras apresentadas. Eu tenho o quadrado maior de lado L do quadriculado e tenho aqui os centros dos discos formando a parte interna e a borda de um quadrado menor. Nessa segunda figura, nós podemos verificar que esta distância aqui é D sobre 2, ou seja, a metade do diâmetro e também do outro lado D sobre 2. Aqui nós temos o lado do quadrado maior, que é L, e portanto do quadrado menor é L menos D sobre 2 menos D sobre 2, ou seja, L menos D. Bom, então a probabilidade do lançamento do disco ser favorável, considerando as situações que foram apresentadas, como favoráveis as situações apresentadas no slide anterior, então é dado por probabilidade em função do diâmetro do disco é igual à área do quadrado menor dividido pela área do quadrado maior, ou seja, L menos D, que é o lado do quadrado menor ao quadrado, dividido por L ao quadrado, sendo L o lado do quadrado maior. Sempre lembrando que o diâmetro deve estar variando entre 0 e L. Bom, então aqui no quadro a gente vai desenvolver essa expressão da probabilidade geométrica para o jogo dos discos. Então, eu tenho aqui que P de D é igual a L ao quadrado menos 2 vezes LD mais D ao quadrado dividido por L ao quadrado. Então, temos lá que P de D é igual a L ao quadrado menos 2LD por L ao quadrado, que é 2D sobre L, mais D ao quadrado, mais D ao quadrado, mais D ao quadrado, mais D ao quadrado. Bom, eu posso reescrever isso, essa expressão, da seguinte maneira. Eu tenho 1 sobre L ao quadrado, D ao quadrado, menos 2 sobre LD, mais 1. Observem que esta é uma função quadrática, certo? Em que L é o parâmetro, a probabilidade é a variável dependente e o diâmetro D é a variável independente. Então, vamos considerar os casos extremos em que D é igual a 0 e D é igual a L. Se D é igual a 0, eu tenho aqui que P de D é 0, 0 e 1. Então, eu tenho que P de 0 é igual a 1. Se D é igual a 1 sobre L quadrado, vezes L quadrado, menos 2 sobre L, vezes L, mais 1. Então, eu tenho que a probabilidade em função do diâmetro do disco é... Deixa eu arrumar aqui... L... Então, é... Então, eu tenho 1 menos 2, mais 1, que é nula. Lembra que nós estamos considerando que D está variando entre 0 e L, não incluindo L, né? Então, eu fiz esse caso extremos apenas para a gente conseguir construir o gráfico da função. Então, eu tenho aqui uma função quadrática em que o coeficiente A é positivo, né? Então, eu tenho uma função que é uma parábola com concavidade para cima. E eu tenho aqui que se D é igual a 0, P é 1. E se D é igual a L, então, vou colocar L, então eu tenho que a probabilidade de L é nula. Então, nós temos aqui... Então, uma parábola. Então, lembrando que aqui é P e aqui... Bom, considerando que o lado do quadriculado que nós estamos estudando é de 30 centímetros, né? Então, nós podemos fazer algumas avaliações para a probabilidade, né? Utilizando a probabilidade geométrica. Então, na tabela do slide, vocês têm uma variação de diâmetros de disco, vocês têm a probabilidade experimental que foi calculada lá no experimento que vocês fizeram e a probabilidade calculada, né? Calculada através desta função. E, então, nós podemos medir o erro absoluto, que é a diferença entre as duas. Então, esse erro ocorre porque, diferente da probabilidade calculada, a probabilidade experimental considera lançamentos finitos. e se divertir o nosso que nós podemos fazer determine, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9. Segura Obrigado.